Boa noite a todos, vamos começar a nossa décima nona sessão de Hell's Vengeance. Bem, como sempre começamos aqui no canal, nós vamos fazer uma recuperação do que aconteceu nas últimas sessões dessa campanha. Bem, os jogadores, eles estão aqui porque eles foram mandados por uma organização que é a Organização Truni. É um grupo de pessoas que são fiéis à família Truni, que são os regentes aqui de Keliax. E eles foram uma espécie de espiões, alguma coisa assim, riscos especiais. E eles foram mandados para essa cidade de Cantalha para tentar expulsar a Glorious Reclamation, que é uma ordem de paladinos de Omedai da cidade, e clamar a cidade de volta para Keliax. Bem, eles começaram a investigar os líderes da cidade, começaram a palpear para lá e para cá e descobrir. E descobriram que um dos líderes da cidade é esse médico aqui, o Linton. Bom, ele se passa como um alquimista da cidade, um médico da cidade, digamos em geral. Mas, na verdade, ele é um faceless stalker. Ele é uma criatura que tem a capacidade de se transformar em outras pessoas. E ele e vários outros da espécie dele estão infiltrados em plantária, se passando por cidadãos comuns da cidade. Mas, na verdade, são faceless stalkers. Ele tinha todo um esquema de tráfico de sangue na cidade que ele tinha para alimentar as pessoas. As pessoas da espécie dele, que ele se lembra de sangue humano. E eles fizeram uma aliança com ele, porque, aparentemente, ele também não está interessado em manter a glória e o ciclo da cidade. Porque é um perigo muito grande para os stalkers ter uma organização benigna como eles na cidade tentando dominar tudo. Então, ele também quer esse pessoal da cidade. Então, fizeram essa aliança com ele. E uma das primeiras, digamos assim, vantagens que eles tiveram na aliança com ele foi que ele forneceu uma espécie de visita para a procuração penitente, que é um ex-lugar onde vendiam escravos aqui na cidade, né? Que foi convertido em uma prisão para os soldados de reais da família Truni que ficaram na cidade ainda, que é algo que eles aprendem quando eles atacaram. E foi para a prisão, então, o Linton e o Fawkes, que foi dispensado de cruzado na cidade para visitar todas as pessoas lá. Bem, lá eles descobriram duas coisas importantes. A primeira é que existe uma fester stalker infiltrada como cozinheira da prisão. Então, a Rima, né, essa mulher aí, ela é uma fester stalker também como Linton, trabalha para ele, inclusive, e está lá infiltrada como a cozinheira da prisão. Fora isso, também descobriram que existia entre os prisioneiros lá uma prisioneira ilustre, que é a Zara Orcelani, que é uma Hell Knight, né? A Hell Knight é uma... são ordens de cavalaria aqui de Golaryon que se expiam em seus sangue, em sua doutrina, no inferno. Então eles são extremamente laufos, extremamente focados em coisas ligadas à Ordem de Asmodeus, basicamente. A Ordem que deveria ser segundo Asmodeus. E ela é uma Hell Knight, uma cavaleira dessa ordem. E ela está presa lá. Ela está presa em uma prisão super luxuosa, super... meio equipada com comida e tudo mais. E ela está furiosa, querendo sair de lá a todo custo. Além disso, enquanto o Fawkes estava lá investigando a prisão, os outros componentes da parte, né, o Gellius, o Leon, o Teras e o Dalek, eles foram investigar uma caverna a pedido do Linton. Essa caverna é uma caverna que tem próxima aí de Cantaria, né, que se chama Blooming Caves, que é uma caverna pra onde alguns, como posso dizer, alguns jovens da cidade fugiam pra dar uma... pra ficar com seus amantes, basicamente. Que é uma caverna do amor, basicamente. E, segundo o Linton, um que fez o Stalker também, que trabalhava pra ele, se infiltrou no meio de um grupo de pessoas insurgentes que queriam derrubar a Glória do Esclarejo do local. Eram antigos soldados da cidade, que haviam sido destronados quando a Glória do Esclarejo chegou, e eles estavam tentando se organizar pra enfrentar a Glória do Esclarejo de lá. Então eles pegaram os sobreviventes desse pessoal do Truni e foram até lá. Bem, chegando lá, foram recebidos por um dos soldados. Porém, não era um soldado comum. Era um soldado que estava com o corpo todo cheio de cogumelos, de fungos e coisas assim. Ele estava infectado com alguma doença, alguma coisa estranha do tipo. E eles enfrentaram eles, tipo, usando o controle mental do William, né, e descobriram que, na verdade, eles estão infectados com alguma doença específica ligada a um tipo de cogumelo específico, que são os micelóides. São essas culturas aqui. São cogumelos que infectam os seres humanoides, né, e conseguem, de alguma maneira, controlar a mente deles. E entre esses cogumelos, eles encontraram um muito bizarro... Primeiro ele não era na cor certa, ele era vermelho carne. E ele não era, tipo, feito de planta, era feito de carne, sabe? É um cogulho de carne, com várias faces humanas estranhas em cima dele. E vocês, por um pouco de dedução, imaginam que seja o Face of Stalker, que estava aqui, que morreu e também foi virado um soldado de cogumelo. E vocês estão agora aqui, nessa caverna do William Caves. Nesse momento aqui. E estão todos vocês, com exceção do Peppa, infectados com a doença. Ah, dá um ping aqui, eu perdi o local. Peraí, eu fiz isso aqui pra colocar a música certa. Achei. A gente chegou a explorar todo o resto da dungeon, tipo, ficou faltando algum loot, alguma coisa que a gente passou. Eu não lembro disso que a gente fez. Vocês ainda não foram pra essa caverna aqui. Qual? Eu estava indo pra lá, até ser interrompido brutalmente por um monte de bichos que saíram daqui, que o Caio, espertamente, não me fez entrar por aqui. Eu espero o braço sair primeiro. É, o braço sai em alguns segundos, não dura muito tempo não. Ah, vai aqui, né? Eu tô meio doente, eu não sei como. Vai que eu não tô muito esperto. Eu tô tentando pegar o papel no Galears pra sair dali. Tipo, o Galears tava meio estranho, sabe? Vai que eu tô também. Vai que eu quero me jogar em buracos, igual esse povo aí que tá se jogando em buracos. Ok. Rapaz, rapaz. Me diz que isso aqui é um objeto, são coisas animadas, Caio. Rapaz. Me diz que isso aí não é um morto-vivo que é uma bola de corpos. As duas fichas são iguais. A única ficha que existe é a do Teras, a sua ficha. A do seu carteiro não tem nada, é só pra puxar a toque. Ah, tá. Não tem ficha. Beleza. Beleza. E vocês chegam aí nessa sala, né? Vamos escrever ela pra vocês. Ó, o brilho rosado dos fungos das cavernas muda para púrpura seco nessa caverna. Antes era meio rosado. Aqui é um púrpura muito mais forte, sabe? Muito mais forte a cor daqui. Tem muito cogumelo ali. Que hospeda uma grande fazenda de fungos em sul-metade sul. Então tem muito cogumelo. Vocês vêm cogumelos de todos os tamanhos forrando completamente parte sul da caverna. Tem muitos cogumelos e cogumelos diferentes crescendo ali quando todo o espaço disponível. O enxame de mosquitos voam acima de uma enorme pilha de compostagem cheia de cadáveres podres, de pelo menos nove humanoides. Então tem muitos corpos humanoides aí no meio e tem todos os mosquitos voando em cima deles. Cada um desses cadáveres, lúgubres, está dividido ao meio, expondo centenas de cogumelos roxos crescendo dentro deles. Então, cara, o corpo está aberto no meio, assim, sabe? Mais ou menos entre a... entre a... na cintura. E vocês vêm cogumelos nascendo da carne dessas pessoas, sabe? Muito cogumelo. Um rio subterrâneo flui através do lado oeste da caverna. Ok. Ah... Não. Alguém tem um... Algum negócio, tipo, bem comprido? Ui. Alguém tem uma mirabou e uma tocha? Cara, eu vou lá na frente. Peraí, peraí. Antes de você ir na frente, eu vou pegar uma pedra. Eu vou tacar ali no meio dos corpos pra ver se ela, tipo, sai alguma fumaça, alguma coisa, sei lá. Coisa meio tóxica e perigosa. Beleza. Você pega a pedra, joga assim no meio dos corpos, cara, não faço nada. Mas que caralho! Eu vou lá e começo a chutar os corpos. Fael, você vai chutar os... pode falar, Galis. Eu vou junto com ele. Fael, você vai chutar os corpos aí com raiva, né? Que caralho! Não sei o que tem! Dá um chute uma coisa dura, cara. Sabe quando você chuta, sei lá... A pia do banheiro, assim... Então tá andando rápido. Filha da puta! Mas eu vou com a espada na mão, tá? E é por isso que eu taquei uma pedra. Foi eu chutei essa pedra, né, caralho? E você vê aí no meio dos corpos que você chutou Fael, tem alguma coisa, um objeto aí. É, que porra! Eu vou começar a atirar com a mão. Que que tem aí? Cara... Você vê duas coisas, na verdade. Uma delas... É isso aqui. É um martelo. Não tá pegando fogo o martelo, tá? Caralho! É um martelo muito bonito. Você chutou a cabeça do martelo? Tem o símbolo de um touro desenhado no meio dele. Não tá pegando fogo, tá? É só um martelo, por enquanto. Caralho, seu filho da puta! Tem um negócio aqui pra você! Enrolado no martelo, tem um papel de carta. Ah, e vem com carta! Eu jogo o martelo pro lado, pra ele pegar. Eu tô continuando fuçando. Beleza. Teras, quando você pega o martelo na sua mão, né, e levanta, você pega o cabo e levanta, e começa a pegar fogo. Igual tá na imagem. E não só fogo, tá caindo cinzas dele, sabe? No chão. Sabe cinzas vulcânicas? Tipo, aquela cinza meio pesada, meio grande. Ele tá caindo cinza dele, por enquanto você tá andando. E, Rafael, a carta tem uma língua que eu acho que você não fala. Você fala Undercomum. Caio, eu joguei as coisas que estavam do lado tudo pro Teres, eu não tô me botando com a carta. Ok, achei só a carta da mão. Não, eu não leio Undercomum. Alguém aí lê Undercomum? Eu acho que não. Não. Lê o que? É exato. Obviamente eu não. É subterrâneo. É língua de DRAW, essas coisas. É assim, existe o Comum, que é a linguagem que as pessoas falam na sua prefície. O Undercomum é a linguagem comum do Underground, basicamente. Que os DRAWs falam e coisas assim. Então, acho que vocês não falam Undercomum. Então, tem essa carta bonita. Vocês conseguem ler alguns nomes na carta. A carta foi endereçada pro Linton. Tá escrito com letras bonitas. LINTON. Vocês conseguem ler. E assinada por um cara chamado Gregor Arden. Vocês conseguem ler o controle da carta, porque ela tá Undercomum. Vocês conseguem entendê-la muito bem. O que vocês fazem? Como era o nome do cara mesmo? Eu achei que ia levar essas coisas pro... O Gregor... Lá pra cima. A carta é endereçada pro Linton. Aham. E assinada por Gregor Arden. 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 Não sei como é a pronunciação. Beleza. Eu acho que a gente tem que não levar essa carta pro Linton, pra pedir pra outra pessoa traduzir. Vai que ele começa a exigir o martelo dele. Eu acho que a gente deveria saber quem diabos é esse Gregor Arden, hein. Poderia ser interessante. Tem mais alguma coisa, Kai? Hmm, não. Só tem isso. Ah, o... Peppa, você consegue ver o que diabos esse martelo faz? Ou o Teras, não sei. Às vezes eu esqueço que o Teras é quem cria. Aqueles joaprinhos, gente. Isso aqui é joia. Aranizando o martelo nesse momento. Ele nem tá sem vocês, eu acho. Com certeza. Posso dar Charm Person no martelo? Se eu não puder, eu te garanto uma coisa, Dalek. Não é uma pessoa. Hmm. Então, tipo, basicamente mais um Flaming Warhammer, né? E ele tem uma habilidade especial de sempre que ele acerta alguém, se eu não me engano... A pessoa tem que fazer um save ou ela fica... Eu gasto uma immediate action pra criar uma nuvem de cinzas. Nuvem de cinzas, é difícil. Aí essa pessoa não passar no teste fortitude, ela toma menos 2 em todos os ataques por uma rodada. Porque ela tá... Gasgando com as cinzas. Carinho, ele. E... Se o patrono e quem tá usando o martelo for o Moloch, você consegue fazer itens Masterwork mais fácil. Isso a gente pode mudar pra ser o seu deus, sabe? Moloch ou o seu deus, porque eles são mais ou menos o mesmo... Desdomínio. Não é um problema tão grande. Diminuir a CD pra mim não é o problema. Meu problema sempre vai ser o tempo. É, isso é verdade, isso é verdade. Talvez que eu não juntar os dois e fizer um... Eu faço um super martelo... Fodão, ele... Tipo, o martelo da fornalha infernal. Aí ele fica chique. Beleza. E bem, vocês não exploraram todas as cavernas da dungeon até agora? Já exploramos ou não exploramos? Exploraram todas. São todas exploradas. Ok, eu aperto o M, o mapa tá todo revelado. Eu aperto o M do, pra deixar o mapa. E eu acho que a gente pode voltar pra cidade, porque é o que a gente faz na sala. É... Só uma... Dúvida, pergunta, quase certeza. Eu acho que vocês deixaram alguém infectado... Vivo lá atrás. É verdade. A gente não matou? Tem, tem uma pessoa que tá lá atrás. Não, tem aquela pessoa que não fez nada durante o combate, lembra? É... A pessoa que já tava morrendo sozinha. Ah, é? Beleza. Quando vocês entram aí, cara... Ela tá no chão, assim, deitada. Tá saindo uma gosta na vida da boca do fogo. Ahhhh... Comuncionando. Ela tá muito mal. Ô, criatura! Cê tá viva ainda? Cara, ela continua comuncionando, ela não te responde. Eu tô tipo em outro plano, não consigo nem enxergar nada. Ou, tipo, dá tempo da gente levar ela alguma coisa sem... Alguém aí tem rio? Não. Eu pensei em pegar, mas não. Cês não fazem ideia, cara. A gente culpa ela um pouco, né? Pega ela aí no ombro e vamo... Vamo embora. Se ela morrer, vem o caminho. Ah, a gente vai fazer o que com essa coisa? Não é pra matar? É. Ninguém aqui é bonzinho. A gente pode brincar com a cabeça dela no caminho. A cabeça eu já tenho uma. Tira a cabeça da bolsa. Yeeeey! Mano, joga aí, Peppa. Três cortes com a cabeça. Eu posso chutar ela na água? Não pode. Então eu faço isso. Beleza. Chuta ela na água, ela vai rolando assim. E tipo, afundando. Ela nem reage. Ela tá afundando e já caiu, sabe? Do lado assim. Ela vai afundando e sendo levada pra correntinha. Pronto. Tem que ser do cara que mora dela. Tem que passar, tipo, dar um certo valor pras pessoas. Elas podem ser úteis. Valor quanto? Quanto você acha que aquela criatura vale? É por aí, Dalek. É por aí. Ah, ela não parecia que valia muito. Bom, de qualquer forma, acho que foi melhor matar essa criatura mesmo. Se a gente levar ela pra cidade, a gente vai começar a ser associado com esse lugar aqui. Ah, se a gente ver o que a gente faz. Ah, ô, Terus. Você consegue fazer mais um daquele saco de rafling pra gente? Agora, oficialmente, o nome de temática é saco de rafling. É um porta rafling, cara. Eu posso, mas... Eu não sou rafling, ô, criatura. Eu sou um demônio. Vai ser pequeno. Pra fazer isso, eu vou precisar de um pouco de tempo e dos ingredientes corretos. Beleza. Isso só na nossa cidade. E o saco e rafling? É, tipo, couro pego da pele do Ralph. Então, vambora. Eu passei muito tempo perto desses cogumelos roxos. Pelo jeito, eu vou passar mais um pouco. Fica quieto aí, ô, Peppa. Vamos lá. Beleza. Então, vocês vão sair da caverna, basicamente. Sim. Vocês vão pra onde? Pra cidade? É, né? A gente já veio até aqui e não conseguiu nada além de um martelo fora. E... Sim. E ficar doente. E ficar doente. Bem, então vocês saem aqui das cavernas que estavam próximos de Cantalha e voltam pra Cantalha. Vocês vão aonde exatamente na cidade? Cara, antes de sair eu escrevo na caverna com a d'água assim, tipo, cogumelos gostosos dentro. Que maldade, que maldade. Primeiro uma pergunta. A gente já vai colocar as coisas aqui ou a gente vai tentar se livrar dos cogumelos dentro das cavernas antes? Como? Vamos começar... Vamos começar com o cogumelo na gente. Ah, então. Sim, sim. É. Na caverna. Isso acho que a gente pode contar tanto com o Fawkes quanto com o Linton. Aham. Então, vamo... Vamo voltar pra... A gente tinha combinado algum lugar pra se encontrar ou não, né? Acho que não. Acho que não. Vamo voltar pra taverna, eu acho, então. Beleza. E da mesma maneira que eu vim, eu volto. Tipo, eu me afasto deles e vou escondido. Ih, vai ser difícil isso aqui, viu? Beleza. E vocês voltam pra... Pra taverna. Se vão entrar, tipo, na cidade normalmente? Ou se vão tentar entrar escondidos pra dentro de vocês? Eles eu não sei, eu já tô escondido. A gente acho que vai normalmente. A gente saiu normalmente, não? Acho que vocês saíram disfarçados. Vocês estão emarrotados só, sabe? Sujos, tem sangue, digo como de vocês. Tem um gogumelo saindo do nariz do Teras. Vamos ver, como que a gente vai voltar? Ah, bêvado número 3. Como que a gente vai voltar a ser as pessoas mozinhas que éramos antes? Vocês podem usar o Red Hat's Guide. Nossa, disfarce. Não sei, mas tipo, a gente vai entrar na cidade, tipo, como guelhos, como Teras e depois a gente se vai, tipo... Não! Não tem mágico que disfarça a gente. Ah? Eu fiz um pra cada um. A gente tá se disfarçando desse jeito desde o começo. Eu acho que os cogumelos estão... Tá afetando. Tem que correr rápido. Tem que correr que tá perturbando. Ahn... Bom, mas se a gente tá sangrando, talvez seja uma boa a gente não entrar como a gente mesmo, né? A questão básica é que a taverna fica em um local meio... uma parte da cidade meio afastada. Se vocês não terem entrar por aqui, ó, vocês não encontram ninguém. A gente vai entrar nessa parte, mas... É, então eles não conseguem dar a volta na cidade? Não é mesmo. Consegue, não consegue. Eu não sei nem mesmo entrar por aí. Acho que a gente saiu por aí já. Beleza. Vamos fazer isso. Então é mais tranquilo, não tem muito problema de chegar por aqui. Então vocês chegam ali. Ahn... Enquanto isso, o Fawkes e o... E o Linton estavam voltando lá da... O Coração Penitente. Então vocês chegam na cidade, vocês entram pela parte normal, imagino eu, né? Fawkes e... Não tem porque não entrar pra outra parte, separada. E vão caminhando pelas ruas aqui. Ahn... E ele fala... Ah, muito obrigado pela sua companhia, Sr. Fawkes. Agora eu vou até minha loja, tenho que cuidar das minhas coisas lá. Qualquer coisa, você só sabe onde me encontrar. Muito obrigado pela... Pelo tour. E ele se despede de você. E vai andando até a loja dele, cumprimentando cachorrinhos e criancinhas na rua. Ai, como você está? Como você está? Beija um bebê, assim, sabe? Deu caminho. Eu diria que o comportamento dele é muito suspeito, se a gente não tivesse agindo exatamente a loja. de novo. Beleza. Você vai pra onde? Você vai lá pra... Taverna? Ah, pra taverna. De boa. Não fosse a menor ideia do tamanho da cagada que eles se meteram. Então, cara, você chega aí assoviando, tranquilo aí, você chega aí na taverna e você vê os três, os quatro aqui, todos sujos, tem sangue, tem cogumelo no nariz deles, e ela vai dando risinho na cara deles. Não sei o que fizeram com vocês, mas olha, parabéns. E você entra aí nesse exato momento. Eu tô com aquela cara de... que merda! O que nos nove infernos vocês fizeram? Chá, sei lá, eu não sei, tinha uns cogumelo roxo. Os três acho que estão com problema. Cara, que porra é essa? Beleza, agora só pode rolar um rio pra mim. Quanto, roou? Direito. Dois sexto. Beleza. Olha, vocês sabem que eles estão infectados por uma doença que se manifesta de fungos. Então eles tem alguns fungos do Underdark que deixam as pessoas com esse tipo de doença. E se eles não forem tratados, eles eventualmente viram cogumelos também, sabe? Eles estão infectados por cogumelos no corpo deles, eles vão crescer uma colônia de cogumelos e vai nascer um miceloide, que é o cogumelo maior dentro deles e vai matar eles igual um... como fala aquele alienígena? O... 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 O. Eu comentei. Eu não sei. Comoyon. O. Henomo. E é uma doença, basicamente, então todo dia eles tem que ver se eles pioram ou não, até se se curarem nela completamente. Eu corto um pedacinho de cogumelo na minha cabeça e fico se tentar esfregar na cara do pof. Aqui, Pev! Aqui, Pev! Eu vou me afastar dele. Eu tenho um buraco! Não quero ficar perto! Ah, a gente tem que se divertir um pouco nessa porra. Ah, Falk, você consegue dar um jeito, né, gente? Bem, Kyle. Inicialmente, tinha meu ídolo. Obrigado. De repente, morre um... Patrão da... Patrão da caverna, hein? Da da taverna. Eu senti o boto que a taverna... Então, podem curar aí, Sete. É uma boa maneira de descobrir se tem algum... ...comissão de entrada, né? Aham. Na verdade, não, porque o... ...o Tjanon não passa paredes. Não, mas tipo, você espera chegar alguém... ...comissão de entrada. Tem que dar um em cada... Dá na praça, né? A ver se tem cogumelo local good aqui. Não, eles vão só tomar os good. Ok. Bem, pelas minhas contas, eu sou um clérigo já de quinto nível, com Fireball. Eu gostaria que vocês se juntassem ali fora um instante. Eu... Acho que eu sei como resolver o problema. Ah... Se for Fireball, vai ser um pouco chamativo. Ah... Deixa eu pensar aqui... ... Licença, preciso conversar com os modelos, já volto. Eu tô lá, lendo a porcaria da bíblia... ...e xingando eles... ...regularmente. Ah... Enfim não. achts... Porj, lich, vengeance... Obviousetics. Ainda não tinha ouvido falar dessa magia... ...não... ...meld... Ok, vamo lá. Ah, quantas magias desse nível. Leto R de remove Tô chegando lá, minha bíblia não tem índice remissivo Mas que porcaria de índice de Biblia Law foi essa? Devia ter um índice remissivo pro índice remissivo Beleza, 3 magias 3 magias no nível 3, 3 remove disease Deixa eu ir lá, peraço Remove disease Beleza, só rolar um castor level check aí Max Que momento que ninguém segura Castor level check Ih, cara, você toca nele assim, ou ele tem uma... Um cogumelo saindo no nariz dele assim, e o cogumelo começa a podre... A secar! Secar! Se cai no nariz dele fora Eu prefiro definhar Caiu o nariz dele fora? Não, caiu o cogumelo no nariz dele, o nariz dele continua aí Olha, eu consigo respirar Eu acho que funciona Vamo lá, valeu Eu dou um peteleco no chifre do Dalek Asmodeus não gosta muito de você não, cara Eu dou aquele espirro Você sente uma força percorrendo o seu corpo, Dalek, mas nada acontece É, eu acho que o chifre não é condutor Não é bom condutor de energia negativo Não, eu só tô descobrindo quem que Asmodeus tá favorecendo aqui Vamo lá, vambora Vamo ver se Asmodeus favorece o carteiro Não, não é mais nada não Tanto quanto da Alec Isso é preocupante Ok A gente já sabe quem Asmodeus odeia Beleza Vocês dois estão confinados ao Basement por enquanto Junto com o Pai Motivo da fila loradana, né? Ah, que caralho! Não, mas ele só vai matar a meia-noite Loredana, temos pais novos pra você Se eu não fizer a magia que eu fico fazendo todo dia, que eu não lembro qual que era Ah, dissonso, gente, eu preciso ir no supermercado? Já vou Ah, que caralho Eu vou chutando as mesmas Eu não sei onde fica esse basement O basement? Oi? Oi? Tem que ir mesmo, tá lá? Sim, tem Vocês estão de quarentena, caralho É pra cá o basement, cacete Valeu Eu nunca fui lá É verdade, você não tava aqui no dia que teve o negócio, né? Aí, entra por aqui Você tem essa mesa do local, vocês entram ali embaixo Pode deixar, eu vou cuidar porque o... Que o carteiro não fuja Não tava nada, né, Musga? Ah, tá tudo escuro Tem uma tocha aqui, Musga, chegou alguma coisa Não tem Tem que colocar aquele colar de cachorro, sabe? Aquele cone na cabeça do Demi Eu apago a tocha É o filho da vergonha Ah, Caio Eu vou até o... Eu vou até a loja de poções Com o nosso dinheiro E eu peço pro... Imprestável Falar pro... O turno aqui pro Peppa O que que... O que que eu achei Ah, ia ter uma cabeça Caso a sua descrição não fosse Ah, tá Beleza, então... Por que vocês tenham uma cabeça? Porque a gente tava com medo De que fosse algo... É... Muito incurável E talvez a gente precisasse de ajuda extra A gente trouxe uma cabeça infectada Pro Linton dar uma olhada Se pudesse ajudar É um... Espécime pra... É... Tá, Caio Eu pego a sacola pra cabeça Tá com o meio da rua Tá com a fireball Vai ser perfeita a guarda me achando... Com a cabeça Ah, eu tô indo lá pra lado do Linton Beleza Você... Tá, enquanto isso O emprestado fica com vocês O Peppa, o Tordek E conta pra vocês a... O que aconteceu lá na prisão Basicamente Vocês estão sabendo como que tem Vocês assistiram o episódio anterior Enquanto a gente tá fazendo O NB É, ele pegou um tablet Se colocando na nossa frente Tá colocando o episódio anterior Aqui, ó Podem assistir Beleza E você chega até Alquímicos Coração Saudável Oi de casa Ah... Pode entrar, pode entrar Aí você entra Tá com o surinho Plim E você vê o Linton aí Em cima da... Ah, vocês contaram Tudo que vocês acharam Lá na caverna? Por favor Contamos sim E... Vocês deram a carta pra ele? Acho que não Eu pelo menos Digo que não Agora tem que ver com o resto Se não, você entregou pra mim também Eu entrego pro... Se tá comigo Eu entrego pro... Pro Fox E tem essa que a gente não conseguiu entender Tá? A carta eu guardo Eu... Realmente quero saber Pra escritular também Eu... Eu acho Que dia seguinte Eu consigo fazer um 0800 Asmodeus e... E fazer um Compreend Languages Senhora Linton O senhor teria Eu tô com aquela cara De face palm O senhor teria poções De... Para curar Todos os tipos De doença Hum, eu tenho esse tônico Aqui Ele pega um pote Tirar tudo que você imaginar De catapora A diarreia É... Micose também Muito bom Micose Aquele tipo de micose Que eventualmente Destrói as pessoas E sai andando E o micose Te olhando assim Olha Espero que sim Espero que sim Muito bem Eu... Será que... Você tem um local Mais propício Pra examinar Amostras? Ah, eu posso examinar No meu escritório Se você quiser No local bem Descredito Beleza E ele Vai lá Vai até a porta Da loja de vida Aquela plaquinha Coloca close Ele sabe E sobe com você Até o escritório dele É basicamente O segundo lado da loja É uma mesa grande Bem grande Nos cantos da sala Tem vários Vários Equipos de joquimia Sabe Tipo Backers Destiladores E entre outras coisas E ele está aí O que você se deparou Tá meio curioso Assim Eu pego a sacola E abro Com a cabeça do bicho Então Lembra a caverna Que você mencionou Pra gente? Lembro Tô olhando assim Aquela cara meio Então Nós descobrimos O que deve ter acontecido Com os outros membros Da sua espécie Pega Ele cutuca Assim A cabeça Rola um pouquinho Pro lado Curioso Muito curioso O cogumelozinho Ele saindo do lado E eu imagino Que as pessoas Que foram até a caverna Contraíram Algum tipo De infecção É isso? É Alguns deles Bem Eu acredito Que uma poção De remove curse Desculpa Deve resolver Do problema É claro Depende da sorte Deles Depende do como For o esteremo Lógico Nas pessoas Às vezes é fácil De expulsar Às vezes é difícil É Eu entendo Eu entendo Então Então E Pelo que eles me contaram Uma coisa muito curiosa Aconteceu Então Normalmente Quando Pelo meu Parco Conhecimento De medicina Quando uma dessas Criaturas Infectam Um ser humanoide Que não tem a habilidade De se transformar Como Eu aponto Assim pra ele De cima pra baixo Então Normalmente Sai um cogumelozinho Normal Etc e tal Depois que O hospedeiro morre Aparentemente Quando ele O Você e os seus Também são capazes De contrair Essa doença E a coisa Que nasce É bizarra Eu dou uma descrição O mais acurada Possível Do cogumelo Faceless Stalker Olha Te confesso Que eu nunca Nesses anos Nunca vi nada Parecido Na minha vida E pela inscrição Dos meus companheiros Espero que você Nunca veja Eu também Espero Então Mas Se necessário Dizer Então Que eu acredito Que Os seus Que fugiram Para as cavernas Não devem Estar mais Vivos Não Ou ser suspeitável Ela é uma pena De certa forma Em todo caso Eles não eram Exatamente muito importantes Era apenas Ou posso dizer Peças De um grande Quebra-cabeça Agradeço Por terem Arriscado A vida De vocês Para conseguir Essa informação O recompensa São peças Que juntaram Bolor Com recompensa Pelos seus esforços Pegue aqui Ele vai Na prateleira Que ele tem Na Na E nos vidrinhos Assim E entrega Dois vidrinhos Para você Isso talvez Resolva o problema Muito grato Ah E Se não Hoje Talvez amanhã Então A cidade Tenha Notícias Sobre a prisão Só para avisar Não vai dar Ansioso Pelas notícias Passar bem Senhor Você também Invitado Também Eu que espero Sim Recomendo você Colocar na sua Com base de sol Fundo Eu devia ter pensado Nisso De repente Vai ter um porão Ups Ok Eu volto lá Pra Chego lá Tipo Volto meio com pressa Pera Pera Eu escrevi que fungo Cresce na umidade No escuro Vai pro sol Vai pro sol Ah Tava divertido Em portão Da carteira Aqui sem luz Vocês vão morrer Mais rápido No escuro Ah Vou morrer feliz Eu volto Eu não consigo sair Tem uma parede Beleza Além de não Me disser Eu não consigo ver Ela apagou a sua tocha Cara Você vai lá Você vê Uns luz escuro No cantinho Assim Sabe Ela apagou a minha luz Esses fundos Beleza Então Rolem aí pra mim Um cast level check Você tem mais 7 Um D20 mais 7 Isso Rola um D20 mais 7 Ah que bom Agora a gente Tá perdido De Não cara Eu acho que Eu acho Que a recíproca É verdadeira Olha Aparente Olha Vou dizer uma coisa Pra vocês Sabe quantos são A poção Mil Sério Vocês acabam De perder Mil P.O. Em mata Cada um De vocês Ainda bem Que a gente Não pagou Por elas Não O Linton Ele tem Um dinheiro Que vai gastar Com vocês Basicamente Esse dinheiro Foi contabilizado Nesses itens Basicamente Tipo A gente podia ter Dois mil P.O. Sei lá Cur Cur Lacto Beleza Cara Não funcionou Vocês não sabem Na verdade Vocês tomaram a poção E não sentiram Nada de estranho Não caiu Um cogumelo De vocês Ah Se não caiu Um cogumelo Vai dizer Que não funcionou Porque em mim Foi automático Verdade 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 Eu acho que faltou Sangue aqui Nesse negócio Não é só secar Que funciona Porque você deve ter Crescendo o seu estômago Nesse momento Sabe Crescendo o estômago Mais difícil Que secar o da No nariz Se quiser A gente pode abrir Para dar um jeito É Acho que o Dara Que ia falar Exatamente isso E o Dara Crescendo o seu estômago Caio 0800666 Aparentemente É só uma magia De nível 1 Eu preciso Compreender Language Por favor Beleza E de repente Você reza Para Asmodeus E Asmodeus Te concede O dom das línguas Você consegue entender Qualquer idioma Escrito Você entende Advoguês Eu já falo Advoguês Eu tenho Profession Advogado E é Essa carta aqui Que vocês encontraram E ela está escrito Caro Linton Escrevo Para informar Do ocorrido Nos últimos dias Como dito Nas últimas missivas Os insurgentes Leais A casa Naricopoulos Me aceitaram Em seu grupo Após oferecê-los O martelo Tychus Crote E rumamos Para uma precária Caverna Nos alredores De Cantaria Após algum esforço Para tornar o local Habitável E precariamente Defensável Alguns dos humanos Começaram a desenvolver Estranhos sintomas A pele começou A se combater Por fungos E até mesmo Cocumelos Começaram a crescer Pelo corpo Eles também reclamavam De uma forte dor de cabeça Que ao caminhar Dos dias Se tornava tão terrível A ponto de não Conseguirem sair da cama Hoje pela manhã Notei que fungos Começaram a tomar Conta de meu corpo E assumo que eu tenha Se enxectado Pela mesma coisa Que enxectou os humanos Pretendo abandonar Minha missão E voltar para a Cantaria Para me tratar De seja lá o que for Que seja me cometendo Entre que você já fale demais Gregor Arden Interessante Fogo do inferno E a carta Se dissolva Não se não Tipo Uau Não tem nem para dizer Que é um item de quest É um item junk Ou então Só aqueles itens De flavor De texto Que você vai juntando Carta Ivo Aí você faz aquele Compendio De frases Aleatórias Que você vai encontrando Codex aleatório Que você vai encontrando Ao longo do jogo Ok Fox Qual que são os planos agora? Planos Bem Eu pretendia Fazer alguma coisa Hoje de noite Mas com vocês No estado Que vocês estão Se vocês puderam Compor Na verdade Foram os cogumelos Eu não sabia Que eu era alérgico Então Amanhã Eu vou tentar Fazer um Fazer uns Antistamínico De novo E ver se Isso resolve O problema Por enquanto É Tcheneu Evil Enquanto a gente Está esperando Eles Eles se recuperarem Se vocês Juntarem O dinheiro Para fazer Para eu pegar Os ingredientes Na loja Eu faço A bag of holding A bag of halfling Halfling of holding Bag of holding Halfling Pode ser útil O cara não Você vem com o contador Oi Você não é o Accountant Do nosso grupo Ah sim Eu sou Mas o que vocês precisam Nelamente Ô Nefael Valeu por seguir a gente Opa Valeu aí Nefael Muito obrigado Eu preciso Se eu não me engano 1200 Fazer o seguinte A gente está com essas Porra de Tudo de Negócio que a gente Juntou até agora Deve estar espalhado Em algum dos quartos Por que diabos A gente não vende Essas porra logo Defina essas porra Ah Vamos definir as porra São coisas que Tipo Estão com o nomezinho Vermelho E o Os Os compradores Os vendedores Dessa loja Vão comprar Só um porra Que se a gente Dividir tudo Vai dar 3500 Para cada um Menos o martelo Especial Claro Eu tenho que colocar o Teras com o martelo Especial Você vai ficar com ele Eu vou Porque eu vou Transformar ele Em algo mais Especial Lembra que a gente Tem o dinheiro full Que o cara pagou Mais 20% Mais 50% Da bag of holding dele Como Quer? Não, sim A gente tem esse dinheiro Tem Ah, pega A gente tem o dinheiro Da bag of holding Inteira Tipo, usa ele A gente pode pegar o dinheiro Da bag of holding Para fazer outra bag of holding Então Pega o dinheiro Da bag of holding Para fazer duas Verdade Tipo, a bag of holding Tem o preço inteiro Mais 20% Ela foi vendida Por 3 mil No total É, a multiplicação Da bag of holding Cara, Jesus Pegou os feitos E multiplicou Você multiplicou Com as bag of holding Olha, dá para eu fazer duas Vai gastar 2375 2375 É que eu tenho Pequeno desconto Porque eu sou muito bom No que eu faço Você vai tomar um tricô Teras lá tricotando Eu consigo pular uns pontos Sabe Vai ficar quanto? Quantos? Duas bag of holding Básicas Nível 1 Fica 2375 Tá Beleza Tenta vender As pedras preciosas São os itens Que vão gerar menos pergunta É Tipo, onde vocês conseguiram Essas armaduras Essas armas Que parece que são O suficiente Para equipar Uma caravana De transporte Exatamente Aí tem inclusive O nome da líder De transporte Traz a armadura Né Tá Pode ser Tem o nome da cueca De metal Assim Das armaduras Inclusive porque As armas e armaduras Eu estava pensando Em passar para os insurgentes Que a gente fosse resgatar Uhum Talvez a gente precise equipar eles Beleza Bem Então o teras vai ficar aí Costurando um bank hold Isso vai demorar uns Dois dias Teras E você? É Por aí Beleza Vai demorar uns dois dias Uhum Vocês vão fazer o que? Vocês vão ficar esperando aí? Eu tenho O compromisso amanhã Tem encontro marcado Com o O Nivelinger Lá Ah Vou ficar no Carta Hubscan Beleza Então ó Então no dia seguinte Eu vou tentar fazer os Remove Dezizo de novo Mas eu queria começar A fazer minhas Wande Também Bem Então Basicamente Passou-se um dia aí Né Vocês estão agora No dia Treze De Rova Que é o Dia do sol O Sunday Aí né E Fael e Musru Rolem fortitude pra mim Fazendo um favor Ah Vamos lá Ok Dezenove Beleza Cara Você não piorou Na doença hoje Continuou apenas Crescendo uns pequenos Ogumelos Do seu corpo Mas não piorou Já o Gaglius Era a mamãe Era a mamãe Era a mamãe Falei pra ir Bater no cogumelo Você tomou Dois de dano Em constituição E um de dano Em wisdom Então anota aí No seu fecho Dois de constituição E um de wisdom Então cara Você quer se sentir Um pouco fraco Sabe Um pouco de animia Um pouco pálido E a sua cabeça Doer um pouco Se você sentir Sabe Um zunido Estranho A sua cabeça Sabe Se eventualmente Você morrer Com a doença Você vê no cogumelo Vou provisar Mas caso isso aconteça Não acho Que vai acontecer Ah Não acho Mas Cuida pra si Beleza Você vai gastar Os seus Comvidos e zineiros O Max Vamos lá Né Pelo menos Esses aqui Não vai Em mil GP Nessa porcaria Sim Vamos lá Lhama 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 Opa Também Cara Está todo mundo curado Abençoado Sejam os modelos Eu continuo com Dan de Constituição E Wisdom Continua Eles voltam Em alguns dias Um por dia Que se recupera Mas Se perdeu Se não perde Mais Constituição E Wisdom Por conta disso Mas se continuar Curou a doença Os sintomas Estão aí ainda Sabe Basicamente A menos Que o Fox Tenha preparado Uns Lesser Restauration Eu pensei Mas eu falei Foda-se Eles que fiquem Sem aspirina Por enquanto Bem E Enquanto isso O Peppa Vai ao encontro Com o Nevilindor Então Peppa Você vai Passando pela cidade Inteira E tal Pra chegar Até aqui No Nevilindor Enquanto você vai Andando pela cidade Pra chegar no templo Você ouve Algumas pessoas Conversando na rua Alguns rumores E tal Olha Ouvi dizer Que as estradas Não são mais seguras Aparentemente Ninguém mais Quer chegar aqui Em cantaria Via estrada O pessoal Tá querendo Pra não sair de barco Pois na estrada É perigoso As caravanas São atacadas Os insurgentes Estão atacando As caravanas Mas felizmente Eles não tem barco Não tem poder naval Então Todo mundo Agora vai sair Pernas de barco Da cidade É Barco muito mais seguro Com certeza As pessoas comentando Assim Sabe Aparentemente A mesma coisa Do Titanic Bem Você chega aí Na catedral De falar de Esmodeus Na catedral De Medai Você vê o que está para ver? Não tenho certeza Você enxerga O que vai ver? A gente descobre Você vê alguma coisa? Enxerga Beleza E você chega aqui No portão Da catedral E o Neville Lindor Já te recebe Deixa eu fazer uma coisa Só Só um segundinho Cadê o Neville Lindor? Sem problemas Neville Lindor Aqui E aí não Beleza Então Neville Lindor Bom dia Meu amigo Peppa Pode entrar As portas da catedral Estão abertas para você Bom dia Neville Lindor Bom dia Bem Comprometido a você Após sua amizade Me apresentarei A igreja Quer ver alguma coisa Especial Ou quer aquele De todos os cantos Sagrados Desse local Histórico Ah Eu gostaria De conhecido Por completo Bem Como você sabe Essa catedral Aqui não é uma Mera igreja Ela foi também Uma fortaleza Que muitos anos Atrás A própria Medai Batalhou Contra a frente Dos stalkers Aqui Então As muralhas Aqui são Bastante resistentes Ele vem aqui Dá um soco Na parede É uma parede De pedra branca Aqui né Muito forte E existem Como você pode ver Existem essas torres De vigia Em volta De toda a fortaleza Existe uma aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui E todas E todas Elas estão sendo Garnecidas Por alguns soldados Da Glorious Reclamation Ele grita Olá Sofia E você vê uma mulher lá em cima Heeey Elas são Eximas arqueiras Estão prontas Para defender A igreja Caso alguém nos ataque Uau Sabe Vendo toda 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 defesa Praticamente Impenetrável Eu penso Como a Glorious Reclamation Conseguiu Expulsar os Malvados Trunes Daqui Bem Teoricamente A igreja nunca foi Dos Trunes Sempre foi De Omeday Eu estava no comando Da igreja Desde o dia Zero Compreendo Ainda bem Que temos Homens Justos Como você Por aqui Sim sim É muita sorte Bem Não é apenas Homens Justos Vivem nesse local Já ouviu falar No exemplar Não O que é um exemplar Bem Exemplar É o nome De um cachorro Yomedai Quando vive E quando tomou conta De esse local Adotou um cachorro De rua Magro Fraquinho Raquítico Estava abandonado Nas ruas da cidade Ela o cuidou E o alimentou E ele ficou forte Um verdadeiro cão De guarda Depois que ele morreu Yomedai Acendeu a divindade Ele voltou Como um espírito Guardião Dessa igreja Ele saiu O local Por aí Não conseguimos Usar nomes De noite e dia Deve estar caçando Algum gato Tectal Alguma coisa Assim Acho que a gente Se fodeu O Peppa Tem aura Agora Mas o Mark Tá coisando Todo dia Eu tô sem magia De segundo círculo Só pra você Estar em Concealer Eita Beleza O cachorro Consegue Atactar Mesmo com o Pússil Sabe A chocofone Deca Só que o cachorro Não sai atacando Qualquer pessoa Ivo Na igreja Sabe Tipo Eles são Só as primeirazinhas As últimas Pessoas Vivas Que vieram Na igreja Então sabe Que foi bonito É Isso fica rosnando Pra gente Você ouve Às vezes um rosnado Mas é mesmo Na sua cabeça Que você ouve Não é por fora não Nada que eu não sei Em vocês Sim, sim Uau Que história Fascinante Espíritos e cachorros Tem tudo nela Pois é Bem, vamos atar O Nartex Então Vou lhe mostrar Por dentro da igreja Você está cansado De ver o pátio Então Ele vem até aqui A porta da igreja Né Deu pé E ele abre A porta Deixa eu pegar Aqui A descrição Do local Isso está no Nartex Da igreja Que é a entrada Da igreja Basicamente As paredes Dessa câmara extensiva Estão cobertas Com afrescos Elaborados Retratando Mais heróicos Confrontos de Omedai Incluindo a cruzada Brilhante A salvação De Cantaria O teste de Starstone E o teste de Starstone Resistentes Pilares de pedra Estão cobertos Com o texto Entalhado Poleramente Espaçados Ao longo De todas as paredes Então, cara Tem os pilares Nessa sala Eles são todos Entalhados Com escritos de Omedai E escritos De maneira Certinha O cara usou Justificado Para fazer O texto E tem várias Afrestes Vários quadros Várias pinturas Em todos os cantos Mostrando alguns Latos de Omedai Eu não sei Se a gente sabe Quais são Não sei se é De origem Mas A cruzada Brilhante É uma cruzada Que há muito tempo Atrás Omedai Participou Com uma mortal Em que o reino De Taldor Que é o reino De onde O personagem vem Inclusive Enfrentou Um elite Conhecido como Whisper Tyrant Um elite Que acumulava Uma região Lá Tinha o reino Dele Que mudava Então O Taldor Foi lá E expulsou Ele de lá Com a ajuda De Omedai Quando era Quando era Uma mortal Ainda Então Tem cenas Ela enfrentando Um exército De mortos vivos Assim como Uma espada Que é a arma Tradicional De Omedai Você vê Ela usando Uma flail Aquele cabo Com uma Corrente E uma bola Ela usando uma flail Enfrentando um exército De mortos vivos Fora isso Tem também A mostrando Teste de Starstone Que é Basicamente Um lago E na ponte Do lago Tem uma torre E tem Omedai Pegando a capa dela Uma capa vermelha Estendendo Sobre essa ponte Criando uma passagem Para atravessar É outra Das exigências Que você tem E tem claro A proteção de Cantaria Você vê lá A Omedai Sobre a muralha Dessa vez A catacleta Que você está agora Disparando flechas Que parecem ser Feitos de Star Do outro lado Todos Muito Trabalhados Assim É E Omedai Era realmente Incrível Não Pois é Realmente Uma inspiração Para todos nós Mortal Ela fez tudo isso É incrível O que o O poder dela Pode nos fazer Não é à toa Que virou uma deusa Bem Ela é um museu Para todos nós Que a perfeição E herança Possa nos guiar A coisa maior Do que as nossas vidas E tem Tem uma galera E alguns Spires Treinando Com vocês Com brindas E tal Bem Vamos até o Santuário E Vocês entram Aqui Opa Nossa Tem uma Ia me dar gigante Aqui Cai Ok Isso deu medo Ó Duas celeras De bancos Alinham-se Nesta grande sala De frente Para um elevado Estadio de pedra E um altar Ao sudeste Acima do estrado Banners magníficos Retratam cavaleiros Cruzados E emblemas hieráldicos Penduram-se a partir Da borda De um balcão de madeira Então é basicamente Várias bandeiras De guerra militar Mesmo Sabe Gigantesco E Várias bandeiras Bandeirolas E tal E Você vê aqui A figura mais prominente Do local É essa coisa aqui Obviamente Não tenho o que dizer Deixa eu ver se tem uma imagem Não lembro se eu coloquei a imagem Na literatura Aqui É In illustration É Você tá vendo basicamente Isso aqui Que é Basicamente A deusa A medalha Essa figura Tradicional dela Só que gigantesca Sabe Também de um ogro E ela tá se mexendo Ela entrou aí Ela se virou Mecanicamente pra vocês E Onde foi a cabeça Era um sinal de Cumprimento Pra minha vida Colocou a espada no chão Assim Uau O que exatamente é Essa ilmeidade gigante Nevelindor É uma guardinha do tempo É apenas uma Criatura moldada Sabe Imagem de ilmeidade Não é A verdade É um golem Alguma coisa assim Compreendo É Vocês não são apenas Fortes Mas também Criativos Peppa Falou isso Com desânimo Pelo jeito que você falou Nossa Tem uma ilmeidade gigante Você também estaria falando Com medo Aí ele vai ali Atrás do tempo Tem um livro Grande lá em cima Ele abre uma página Ele abre uma página aleatória E ele lê uma passagem pra você Assim O forte deve ser Inspiração para o fraco Ele proteger Ele deve guiá-lo Rumo ao melhoramento E ao crescimento pessoal Foi só assim O forte tornará mais forte E ele fecha o livro E ele fecha o livro Inspirador Não é Completamente É do livro É do livro de Umedai É São os Onze atos De Umedai É onze atos Não é que são onze agora Não sabe Para a vida Umedai São onze São onze Cara Essa salinha aí É basicamente O local Onde eles guardam Livros Guardam Pontos litúrgicos Cálices Panos E coisas assim Sabe Só um grande depósito É demais Ele entra Tem umas coisas Feitas de ouro De prata Ele pega Este aqui Pega um copo Dizem que a própria Umedai Deu ele esse copo De beber Para os pobres Quando ele esteve na igreja Há muitos anos Atrás Uau É Por ela ter passado Tanto tempo aqui Inclusive Construído este lugar Eu imagino Que devem ter vários Souvenirs Aqui Sim, sim Quase tudo aqui Foi tocado por Umedai São as pessoas novas É claro Uhum Bem Antigo banheiro Segunda porta à esquerda Venha comigo Sr. Peppa Vamos me mostrar A parte onde nós Padres Dormimos aqui Ok Nosso local Não é apenas uma igreja Também é nosso Local de descanso E ele vem com você Até aqui Né Bem Esta ala aqui É a ala Residencial É onde a maioria Dos padres moram Uhum Então ele abre um quarto Aqui Né Assim Para você ver Está aberto Inclusive Ele está aqui E cara É um quarto Bastante simples Bastante Bastante Parece aqueles Quartos de convento Tem uma cama Simples Uma escrivaninha Simples Com uma Espação de pessoas Seu geliar E um mini altar De a medaille Bem simples Não tem nenhum adorno Nada luxuoso Uhum Uau Parece bem confortável Bem Não confortável O suficiente Para um soldado De a medaille Com certeza Bem Vou mostrar Onde Os meus Afeições Agora Aí ele Vem até aqui E você vê Esta sala Que você está aí Agora Uhum Deve ver Pessoas Também Ó Três grandes Mesas de madeira Secadas por cadeiras Ocupam a maior Parte do espaço Nesta câmara Pratos e utensílios De cozinha Estão empilhados Perfeitamente Sobre as mesas Há cremalheiras De armas Encostadas Para as paredes sudeste Então além de ser Um refeitório Tem armas guardadas Aí Então é um local De onde assim Se foram atacados Durante a refeição Eles vão até ali Pegam as armas E saem para o combate Ih Você vê Como bem Bem Ah Alerbiado Pelo Fael Duas figuras Aí Uma delas É um Typhling Uuuuuaau É um Typhling Com uma dura Uma Press plate Igual ele está usando Aí Se não der medar No peito E ele está Pegando uma Flail Na mão dele Não está pegando fogo Não tem uma Flail Na mão dele Que está aí do lado E tipo Ele está lá Comendo Sério Uma comida Bastante Quídida Não tem Falar nada Todo quietinho E o outro É uma figura Um pouco Destornante De maneira geral Cara É um elfo Eu juro Eu juro que Quando você falou Ele estava Comendo Sério Ele estava Comendo Cérebro Eu também Aí caiu A ficha Eu já ia me Juntar Com o cara Lá Com a comida Com a comida Simples Igual Para todo mundo Bem De compartilhar Sabe É rio Basicamente Ele estava Encomendado Aquela cara De nojinha Do elfo Com isso Olá Ah, nobres senhores, desculpe atrapalhá-los nessa manhã, durante a refeição. Eles dão um nojo à cabeça, assim. Deixa eu lhes apresentar. Esse aqui é Victor, a ponta do Typhoon. Ele é o meu braço direito aqui no templo. Ele é, digamos assim, o meu segundo comando aqui. Uau! E aí, Victor? Ele só balança a cabeça pra você, assim, sem falar nada. Ele não é muito bom com as palavras. Em conversação, é um excelente guerreiro. Ele deixa a espada falar por ele. Eu não uso espada. Ele não tá. Ok, ele deixa a player falar por ele. É, o Nibiru, deixa pra você. Por conta disso, ele não foi treinado como um clérigo, assim como um Warpriest. Ele não é muito bom pra lidar com a população. Compreendo. Mas é um fervoroso guerreiro. Este aqui é o Sr. Mithyari. Ele se levanta, assim, vai até você, Peppa. Ah, prazer, Sr. Prazer, Sr. Mithyari. Ele, o Nibiru, eu vou falar pra você. Ele não é exatamente um membro da Gross Reclamation, mas... Um... Embaixador enviado por... Nossa, o nome do reino, porcaria. O reino dos Eagle Knights. Ah, é o André? Isso. Ah, ele não é exatamente um membro da Gross Reclamation. Ele é o enviado de Andoram. Ele é o embaixador de Andoram, que está aqui. Uau! E o que faz por aqui? Ele fala... Digamos que... Qualquer inimigo de Kelyax é um aliado de Andoram. Estamos tentando ver se... Fechamos algum acordo um pouco mais formal com o Dolors Reclamation. Por isso, eu estou aqui como observador. Para ver se os métodos de vocês... Olha pra ele virindo, ali pro Victor, ali pra você também. Ele não sabe quem você é. Estão de acordo com as crenças de Andoram, para que possamos juntar essa cruzada. Justo, justo. Tenho certeza que vai... Achar que sua estadia aqui é muito... Boa. Ele olha pra comida, sim, com certeza. Pois é. Caso precise... Caso... Sinta falta de alguma... De alguns luxos na hora dos alimentos, Temos uma estalagem aqui de perto muito boa. Agradeço a sua oferta, mas a minha presença aqui é um tanto quanto segredo. A maioria das pessoas não sabe que agora, exatamente, está fazendo aliança com Andoram e outros reinos em volta. Então, eu prefiro ficar aqui, num local um pouco mais afastado dos populares. Então, perfeito. Libidina, olha pra você. Lembre-se. Não conto isso pra ninguém. Por favor. Então, pode ficar tranquilo. Bem, posso te mostrar mais alguma coisa, Sr. Peppa? Não, não sei. O Turis está muito bom. Tem mais alguma coisa por aqui? Olha, posso te mostrar pelo mencionário. Quer se confessar? Eu não sei se eu estou querendo fazer muito teste de buff hoje, não. Tem, não tem mais muita coisa pra mostrar aqui. A maioria das estadas, da parte aqui de baixo, são onde moram os nossos priests. Eles ficam quando eles estão, não estão rezando ou batalhando. A parte de cima, infelizmente, eu não posso mostrar, pois a parte de cima é, não posso dizer, é muito mais um quartel do que uma igreja. E não podemos mostrar pra pessoas de fora da ordem. Nem mesmo o meu amigo Michéry tem a permissão de subir pra lá. Compreendo. Perfeito, então. Muito obrigado pelo tour, adorei a igreja. Bem, vamos celebrar uma misca daqui a pouco, fique à vontade pra participar se quiser. Claro, vou participar. Beleza. E, tipo, vão chegando pessoas aí, vocês sentam nos bancos ali, e o Neville Linder dá um sermão e tal. Ali no catedral? Isso, isso. E chega, eu não vou, eu não... Ah tá, ok. Mas senta aí, vão chegando pessoas, todas as pessoas que você conhece, algumas não. E ele dá um sermão, falando sobre as dificuldades, sobre se mantendo unidos na hora de maior necessidade, de falar sobre o garoto que morreu, né, que ele está arduamente perguntando para a medalha o que pode fazer para pegar os responsáveis e para o que vai acontecer mais, e lá, lá, lá. E dá uma missa bastante tradicional de medalha aí pra vocês. E as pessoas balançam a cabeça, concordam com ele, sabe? É aquele pastor que você vê que todo mundo gosta dele. Todo mundo, a cidade, tipo, realmente confia nele. Quer dizer que a gente não gosta. E acaba a missa, e as pessoas vão embora. Você vai junto com elas, imagino eu? É, sim. Beleza. E acaba a missa, as pessoas vão embora. Agora já é mais uma hora do almoço, e você imagina que volta pra taverna, certo? Ou não? Você vai fazer alguma coisa no meio do caminho? Não, acho que não tem nada pra fazer. E você volta pra taverna. E se chega aí, você dá de cara com o Teras, costurando? É, aquela igreja é uma bagunça. Tem até um meio medalha gigante. Bom, eu vou contar pra eles mais ou menos o que aconteceu. Eu vou contar pra eles o que aconteceu, dar os detalhes. Falar que aquela bosta lá é bem defendida. Tem muitos problemas por dentro. E contar também da... O que eu não posso contar. Do Michiri. Eu acredito que pra aquele Axe essa informação seria muito interessante. Com certeza. Como vocês estão? Eu... Eu não sei. Eu não lembro como é que... Pra recuperar ponto de habilidade, é... É um só por dia? Ou é tipo, é um pra cada habilidade por dia? Por noite descansada. Como que é? Desculpa. Pra recuperar ponto de habilidade, tipo, é um por dia? Ou é tipo, um por atributo por dia? É um por atributo por dia. Tá, então acho que eu vou precisar de mais um dia pra recuperar minha constituição. Muito bem. Então eu me sinto meio fraco. Amanhã, mas então... Tipo, Kai, eu tô falando isso longe da Loredana, tá? Beleza. Então, nós iremos... É muito importante. A Loredana faz parte do... Do grupinho secreto dos Truni. Sim, sim. Ela tem. Ela tem. Boa novas. Boa novas. Ah, então... É que eu não sei se isso necessariamente faz dela confiável. Anyway... Então, eu comento pras pessoas sobre... Agora, tudo que eu descobri da... Da prisão, né? Porque eu imagino que o imprestável não deve ter contado muito bem. E que o Damien vai... Se apresentar lá na prisão... Pra aprender a ser guarda. E como tratar bem os prisioneiros e etc. Ah, que bosta! Tratar bem os prisioneiros. O que você me arranja, Fox? Sem problema não. Na mesma noite, a gente vai invadir o lugar. Aí, matar todos os weggers. Ah, agora você tá falando minha língua. Boa! Mas, talvez... Pensa nisso. Alguma coisa sobrenatural acontecendo lá também. Então, estejam preparados. O que diabos tinha lá quando você foi? O que você encontrou por lá? Então, diabos não tinha. Eu só encontrei alguns contos. É... Parece que... Alguma coisa... Talvez o espírito dos rafins que foram queimados vivos lá dentro... Então, esteja absorvendo lentamente a essência vital dos prisioneiros. Mais espíritos. Espíritos de novo. Ok... Dá até vontade de ser bom, né? Pra lidar com esses espíritos. Mas é exatamente isso que nós vamos fazer hoje à noite. E quais exatamente vão ser os planos? A gente simplesmente vai lá, eu abro os portões e vocês entram? Sim, sim. Mas isso só no dia seguinte. Hoje nós vamos... Who are gonna call? Ghostbusters! Então, estejam preparados. Ok. A gente vai fazer isso hoje à noite? Hoje à noite. Ah, no dia seguinte, depois vocês descansarem. Não, não, não. Hoje à noite a gente vai atrás do... A gente vai ver o tal do espírito. Ah, tá. Então, amanhã a gente tenta... invadir a prisão. Beleza. Então, quem tanto vai? Agora seja tudo no mesmo lugar. Vai todo mundo? Como vocês vão fazer? Sim. É pra ir todo mundo. Beleza. Então, vocês vão chegar à noite lá. É isso? Ah, próximo da noite, na verdade, porque eu vou falar com a... Tipo, eu tinha arranjado com a mulher. Do Damien ser... Fazer um curva. E como esses aqui são os meus bravos companheiros? Do Damien ser... Ah, Fox, se surgir uma oportunidade, eu posso eliminar ela? Ah, não. Ok. Então, talvez a gente precise dela... Viva... Algumas horas antes de você terminar o serviço. Ah, a gente pode fazer uma preparação de imagina, tipo... Claro. Então, vocês vão... Preparados até... Até os dentes, pra lá. Tipo, como a gente tá indo disfarçado, eu tô indo... E aí, pessoal. Pode ir? Caio. Oi. O dia de hoje, eu passei fazendo uma varinha de Furilite, tá? Beleza, beleza. Dá pra fazer um dia tranquilo. Porque, tipo... Como a gente vai... Teoricamente, se a gente encontrar os espíritos, etc. Existe a chance da gente ter que lutar ao lado dos soldados dos Vairos da Glorious Reclamation. Eu não posso me revelar como um clérigo. Tá. Ou seja, gente, nada de channel evil. Nada de emprestável. Não. Oh! Evitem morrer, tá? Beleza. Vocês estão aqui. Tem uma tocha com vocês aí. Vocês chegam de lá, mais ou menos, a noitinha. Mais ou menos, umas 6 da noite. Por que tem dois tokens meus? Não tem dois tokens seus. Não tem dois tokens seu especial. Vamos do outro lado da coisa. Eu achei que a gente tava lá, inclusive. Ah, então peraí. Eu já tava usando pra testar coisas. Esse outro token. Max, eu não tenho... Valeu. Magias de nível 2, né? Tô sem magias de nível 2. Tô sem magias de nível 3. Na verdade, eu tenho um remove disease. Poderam ficar doentes. Poderam ficar doentes. Mas eu não vou usar minhas magias aqui. Porque eu tenho que revelar o símbolo de Asmodeus, tá? Poderam ficar doentes daqui a pouco. É que tinha uma magia. Ghostbun e Durge. Aí quem? Incorpórias. Meu Deus. Eu quero ver se primeiro a força bruta de vocês resolve. Eu vou preparar pelo menos uma instant weapon. Porque uma arma feita de força. Porque tipo... Mas nem que ataque não vai rolar. Vai ser mais o dano físico da galera mesmo. E tem que ver... Se o fantasma ou o que quer que seja não vai ter nenhuma habilidade que vai zoar a gente. É então. Eu não sei se é exatamente um fantasma. Eu quero saber primeiro o que é pra que talvez no dia seguinte a gente possa se preparar melhor. Tá. Sobre esse fantasma exatamente. Tipo... Eu meio que perdi essa parte. É... Ele tá aqui no forte. Ele tá zoando as pessoas. Ele é nosso inimigo. Nosso aliado. Eu não sei. Entendeu? A gente veio descobrir essa meta. O pessoal sabe que a gente tá vindo? Eu tô indo falar agora com a... Com a... Nossa quase que eu chamei a mulher de droida. Com a Mondi. Pra informar ela. Sabem que eu ia pedir pra deixar você de guarda aqui. Sim. Entendeu? Aham. Ataque normal causa dano em fantasma? Ataque mágico causa dano normal. Não causa dano nenhum. Se a arma for mágica você consegue causar um pouco de dano. Metade do dano, inclusive. A minha... A minha é mágica? A sua arma é mais um, eu acho. Acho que você foi a primeira pessoa a pegar arma mágica no jogo. Ah tá. Beleza, então. Se a pessoa com mais... A arma não só é mágica como é amaldiçoada. Se a pessoa com mais experiência fazendo fantasmas aqui, Musgo. É verdade. Ah é. Já casou com uma. Então, não foi bem sentado, né? Tem batalha mais terrível do que o matrimônio? Temos o nome do episódio. Oh, meu bem. Beleza. E vocês estão aí. Não tá tão escuro que nem tá aparecendo nesse mapa, né? Mas já tá escurinho, sabe? Já tá tarde, basicamente. Que horas são mais ou menos. Uma 6 da tarde. Só que o banco de porto aqui brilho de iluminidão no horizonte ainda, sabe? Uhum. Não tá tão escuro que nem faz aparecer aí no mapa atual. Beleza. Vocês estão aí. Podem andar. Podem se controlar. Eu tenho uma tocha, porque afinal de contas eu sou humano. E eu não enxergo. Eu também, sabe? Desumando-se lá atrás, ó. Vamo lá. Desumando-se lá atrás, Sergipe. Os únicos desumando-se de verdade. Esse anão que não enxerga no escuro, cara. Onde você viu uma coisa dessa? Eu sou um anão da superfície. Ele foi adotado. Esse é um anão de esgoto, cara. Anão de esgoto, anão de esgoto, anão de esgoto. Ah, mas esgoto é ainda escuro. Boa aqui um redublado feeling. Como é que vocês... O nome da monge? Quando vocês... Chegam mais ou menos aí perto, o pessoal da torre de vigias. Ei, alto lá! Aqui é Icarion, cruzado de Omedai. Vim falar com... Beth, Jana, Durval, Ophian... Jalila. Sem... Jalila! Você tá vendo dois Halfords com estilingue falando pra vocês, assim, bem furiosos, sabe? Parece imensador. Conversam entre si. Ok, podem passar. Eles abaixam os estilingues. Tô com uma vontade de dar um principal, mas... Tipo, essas são as sentinelas, mas... Não se deixem enganar por eles. Eles são uns pedaços de merda. Mas eu acredito que eles têm... Existem criaturas... Dos planos superiores ajudando eles com a guarda, tá? Vocês não vão vir com aquele papo de anjos caminhão entre nós de novo, né? Caramba! Tem anjos caminhão entre nós de novo, tem... Acho que tem Arkons aqui. Os cachorro. Ok. Vamo lá. Top, top, top. Tô disfarçado agora. Passam uns segundos... E alguém atende a porta. Jalila. Boa noite. Boa noite. Lembra do nosso combinado? A Jalila. Pera aí. Que é essa monge aqui com a roupa toda inscrita com o Gunas. Lembra, sim, senhor... Senhor Leon. Você disse que o Dalek... Nossa. Você disse que o... Deu? Carion. Carion, nossa. Pera aí. Lembra, sim, senhor e Carion. Você disse que o jovem Damien iria... Juntar com seus ranks para aprender como tratar bem prisioneiros, não é mesmo, senhor? Damien, ela vai até você assim, sabe? Tipo, meio dar uma joelhada pra falar com criança na sua altura, assim, mais ou menos. Chega, ela tinha dado uma joelhada. Caralho, ela deu uma joelhada. Ela joelhou. Não deu uma joelhada. É, eu só estendo a mão... Tipo, dando que eu tô concordando, mas ainda tô um pouco receoso. Sei lá. Quando você acende a mão pra ela, cara, ela faz uma coisa que você não espera. Ela dá um mortal pra trás. UUH! Deu uma toa pra cima, vai até a frente e pega a sua mão. UAU! Como você fez isso? Eu também sou bom em acrobacias. Face palm interno. Agora você conhece a minha dor. Uau, Mestre Karo, vai ser bastante divertido aqui. Obrigado por me deixar ficar. Lembre-se, você está aqui para aprender. Eu tenho certeza que a Jaleelah vai poder me ensinar bastante coisa. Né, Mestre Jaleelah? Bem, na verdade, eu não sou exatamente uma carcereira, mas aprenderá com os melhores dos melhores. Ok. Eu esperava passar mais tempo com você. Afinal de contas, você é super legal, sabe? Você sabe fazer coisas legais. Posso acompanhar muito perto da noite, senhor Damian? Mas, combinado com o Mestre Karo, é que você aprende-se a ser um carcereiro justo com seus prisioneiros. E eu não sou uma carcereira, infelizmente. Eu sou apenas uma guerreira. Mas tem uns carcereiros aqui excelentes. Bom, eu vou fazer o meu melhor. Ah... Jaleelah, eu tenho um segundo pedido pra fazer. Diga, senhor Damian. Depois de conversar muito com o Linton sobre a condição dos prisioneiros, eu percebi que muitos deles parecem bem aduentados. É, isso me preocupa um pouco também. Aparentemente, a medicação de Linton não faz efeito neles. E eu conversei com os prisioneiros em si, na minha última visita. E eles mencionaram coisas sobre poderes sobrenaturais, interrompendo o sono deles e coisas parecidas. Você ouviu dizer alguma coisa sobre isso? Esses rumores chegaram até mim, é verdade. E eu tentei, no melhor dos meus conhecimentos, a investigar. Mas eu sou apenas uma monge. Eu não sou, como posso dizer, especialista em coisas sobrenaturais. Então, é... Devido a nossa experiência, a minha experiência, dos meus colegas, temos alguém viajando por aqui e ali, nós perguntamos alguma coisa ou outra. E gostaria de saber se temos permissão pra ver o que acontece durante a noite. Vemos preparados pra passar a noite aqui, caso fosse necessário. Agradeço a minha saúde. Pode falar. No final de contas, não acredito que a humedade deixaria esses prisioneiros passarem por isso sem que algo mereça ser feito. Agradeço imensamente aos serviços que estão prestando, não somente a Graus e Reciclamente, como também aos prisioneiros daqui. Certamente, estando abençoados por humedade, são uma bênção trazida até mim. Ficarei muito feliz em deixá-los eliminar esses problemas que estão nos afligindo. Dentro da minha cabeça, está assim, blá, 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 blá. Bem, pedirei para que os portões sejam levantados, para que possam entrar e investigar. Muito grato. Bem, ela vem até aqui, né? Lá, dá umas ordens. Levantem os portões! E vocês ouvem lá, algum mecanismo rotatório girando. E esses portões gigantescos sendo abertos aqui. A gente quase perdeu a oportunidade de dizer que, tipo, nessas nossas viagens, a gente conhece um pouco bem, um pouco mais ou menos esses espíritos. Alguns de nós conhecem de forma bíblica. Rá! E, uh, fique à vontade, senhores. E, uh, um, enquanto isso, um Hot Jorcon vem até aqui. Oh, shit. Estão todos vocês disfarçados de aura, né? Pra saber. Sim. E eu espero que por muito tempo. 20 pra próxima. 20 pra próxima. Ah, senhor Damien, este aqui, Hexon, irá lhe ensinar sobre como cuidar de cachorro, de janeiros de uma maneira adequada. Ah, será um prazer, é um prazer conhecê-lo, senhor. O prazer é tudo meu, senhor Damien. Acompanhe-me até a carceragem. Eu vou andando com ele. Ah, tá escuro. Oh, desculpe-me. Esqueço que vocês mortais não são capazes de chegar no escuro. Ele levanta a espada dele, assim, né? E sai uma luz da espada dele, uma conta de luz. Caio, dá uma tocha pra cada um de nós aqui, que acho que tô, tipo, menos o Thor, né? Porque todo mundo aqui é humano. Ha, 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 ha. E o cachorro vem até aqui com você, senta aqui dentro com ele. Deixa eu deixar a porta aberta aqui, pra vocês poderem enxergar o que você tá aqui dentro. E, cara, ele começa a te instruir sobre... Hoje vamos aprender como levar os prisioneiros ao banheiro. Ok, isso parece ser uma tarefa muito importante. Sim, eles não podem sair por toda hora, mas eles podem acabar fugindo. Por isso, nós temos que fazer penicos para eles. E, tipo, começam a ensinar várias coisas pra você, bizarras, assim. Gente, peguem suas tochas, junto com vocês. Tem uma tocha aí dentro, por isso que você falou. Eu vi. Mas imagino que aqui dentro, pelo menos, deve estar iluminado, não sei. Sim, essa tocha. Bem, eu aponto pras pessoas o... O barracão queimado aqui. Bem, se vocês têm alguma coisa pra tentar investigar, eu sugiro que vocês começarem. Hum... Eu vou cutucando as coisas. Beleza. Esse é o meu jeito de investigar. Gellius, você tá aí olhando essa região toda aí, e você vê meio que de trás dessa mureta aqui saindo alguma coisa, alguma forma vermelha, estranha, sabe? E um cheiro forte de ferro no ar, assim, sabe? Isso aí. Você vai se aproximar? Eu vou. Beleza. Você vai chegando mais perto desse local aí. Leva um anel. Beleza. E, cara, você vê isso aqui, atrás do Pilar. Uma nuvem de vapor, Carmencim, cheirando sangue fresco, paira no ar. Estendendo suas mãos com gás pingando de sangue. Então, você vê aquela uma névoa vermelha sangue tentando te atacar. Pode rolar iniciativa. Isso aí, rápido. Foi só a névoa? Foi? O que foi? O que foi, desculpou? Max. Isso foi rápido? Foi. É que vocês passaram no Perception. Ops. Agora, né? A torta vai atacar bem devagar. Fala de novo aí, a torta vai atacar. A torta vai atacar. Outra tinha alguma coisa que você precisa rolar? A iniciativa? Iniciativa. A torta rolou onde a iniciativa? Pois é. A torta tá atacando a gente. Pode rolar pra mim, Dalek, se quiser participar do combate. Como? Com a tocha? Não, você é o Dalek. Você rola pra lá fora, velho. Pode correr. Mas não quer. Não, eu acho que eu tô correndo da coisa. Se eu tiver ela, no caso. Eu não vou quebrar o stealth. Beleza. Você é um bravo? Um bravo... Esqueci a palavra. Um bravo cavalarisso. Fudeu. A não ser que o Arcon fale pra eu ir, mas no momento... Eu acho que o Arcon não percebeu nada, por enquanto. Por enquanto, o que aconteceu foi o... Foi o Galhos, inclusive, que vocês não perceberam nada ainda. E essa coisa aí. Eu não sei se eu vi alguma coisa, porque tem uma parede na frente. Não, vocês não viram nada. Na verdade, o único que você viu foi o Galhos, que passou um teste de Perception. Os demais não agentes de turno. Eu tô de surpresa entre a coisa e o Galhos. Vem, vou colocar uma música de combate aqui. Não, mas relaxa, vai. Quando eu tocar música de combate, você sabe o que vai acontecer. Ah, não. Estou ouvindo uma música de combate. Meus amigos estão em perigo. Ah, meu Deus. Peraí. Vamos dar uma pua aqui. Deixa eu ver. A Edran deveria jogar. Com chá feminino? Sim, não. Com certeza. Que ótimo. Beleza. A primeira é a One Pink Nish aqui. Cara, ela deve tocar com as garras que vem do sangue dela. Aí na sua direção. Beleza. Cara, cara, eu te acertei, isso vai doer pra caralho. Acertou. Eu, crítico. Não, não é o crítico, cara. É pior. Crítico. Cara, nossa senhora. Cara, para de enrolar e falar quanto foi. Eu tô vendo como funciona, calma. O cara tá contando se é mil ou dois mil. Ela te tocou assim. Eu não lembro. Daqui a pouco tem um para, para, para. Para, para, para. Ela te tocou assim na sua pele. Quando ela tirou a mão da sua pele, naquela região da sua pele que ela tocou, o cara vê uma ferida aberta. Sangrando muito. Começa a sair sangue das feridas. E, tipo, vai flutuando no ar e ingressar a boca dela. E ela suga. O seu sangue. Você tomou três de dano em constituição. Oi? Desculpa, não ouvi. Três de dano em constituição. Ah, tô acostumado. É, e você tá sangrando. Ainda tá caindo o sangue da sua ferida. Beleza, sua vez. O músico gritou alguma coisa do tipo? Não sei, tá acostumado. Ele fez um A de novo, cara. Sã e R. Ah, de novo. Você ouviu uma risadinha irônica ao fundo. Droga, é risadinha irônica. Ele está em perigo. Essa não, o músico perdeu a constituição de novo. E essa vez, Gitu. Rapidão. Tô só vendo uma coisa aqui. Eu vou só dar um... Power Attack nele. Beleza. Cara, e se você bate nele... Isso é, tipo... Imagina você tá batendo numa bexiga cheia de água. Então, pá, você bateu numa bexiga, jogou água pra baixo. Caiu um monte de sangue no chão. Puff, essa pancada. Dá uma pancada assim. Aquele vapor de sangue no chão. Uff, eu lá tô mudando. Posso pegar o sangue de volta? Inteiro. Você não sabe o que é seu aí, cara. Pode dar uma... Uma AIDS aí, poderosa. Cuidado, Dito. Ele pode ter zika. Rolou o turno. Agora todos agentes de turno. A criatura vai até o novo e tenta te tocar. Dessa vez, você consegue esquivar do tap dado. Você pula pro lado, assim, a mão passa do seu lado. Mas tá sangrando, né? Rola pra mim um D8 aí. Fazendo um favor. Você perdeu dois de vida. Dá esse sangramento. Não é construção. É vida. É, essa é vida mesmo. Essa criatura aqui surge também de trás da molheta e vai em direção ao Teras. Vai voando até ele e tenta tocá-lo. Mas que diabos? Só sai de toque, Teras. Invisível. Beleza. E a gente toca, então, na sua testa, mais ou menos. Cara, aí uma ferida na sua testa, começa a sangrar, assim, tipo, muito forte. Como se fosse uma ferida muito violenta. E o sangue vai saindo da sua ferida e vai indo pra dentro dele. E ele absorve. Você tomou 3 de dano em constituição. E você está sangrando. Mas aqui tem a mist 3 e a mist 4. A gente percebeu, tá? Não sei. Vai que não. Obrigado, mas... E surge uma outra mist. E ela vai voando até o Peppa. Correndo até ele. Flutuando. E querendo tocá-lo. Ah, te acertei, Peppa. Você... Você está considerando minha... Minha... Mage Armor ou não? É que é ser de toque, cara. É, se toque não conta, né? Até conta. Ah, Mage Armor conta. Até conta. Não, é, toque não. Toque não conta. É nesse mundo de armadura. Mage Armor conta pra qualquer efeito incorpore também. Minha não incorpore. Ah... Hum... Tem certeza? Sim. Tá bom. É que normalmente alguns ataques de criatura incorporam e ignoram essas coisas. É, ele não é incorpore. Estou dando o inteiro do músculo ali em cima. Vocês perceberam. Ah, então se fodeu, cara. Então, ele toca o Peppa assim. No seu braço, Peppa. Caralho, é aquela ferida enorme no seu braço. Começa a sair sangue e ele vai tomando de cano de seu sangue. Absorvendo. Você tomou 3 de dano em Constituição. Está sangrando. Sua vez, Icarion. E você vê as criaturas dando gangbang nas pessoas. Beleza. Na minha melhor voz do Valerian Fox. Valerian Fox bonzinho. Guardas! As armas! Arcons! Apresentem-se! Inimigos dentro do recinto! O mestre Icarion precisa de ajuda! Eu vou rolar a iniciativa, cara. Pode rolar. E de repente o Icarion grita pra cima. Mestre! Que porra é essa? Beleza. Olha, os Arcons do seu lado, eles te olham entre si, assim. e não podemos sair daqui. Estamos bounding para esse local. Estamos obrigados a proteger este local. Talvez outros Arcons possam aparecer, mas nós não podemos. Que plan de acondimento. Bando de inútil! Ai, de novo. Que porra é essa? Beleza. Você tem na aula de Dungeon. Não. Você não faz a menor ideia do que é isso. Você deve estar achando que é morto-vivo. Um que você nunca viu nas aulas de morto-vivo. Esse é um motivo muito exótico. É uma poça de sangue flutuante, cara. É um mosquito morto-vivo. É o que você virou do Vladimir. Filho do Vladimir com o Nocturne. Fantástico. Deixa eu pensar, 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 deixa eu pensar. Bem, então, os Arcons realmente não podem, eles não podem sair de lá mesmo, né? Gente, vocês não. Talvez sem Arcons não seja um bounding, mas é que eles lá estão. E eles estão em algum lugar por aqui? Quem? Os Arcons que não estão bounding. Olha, não apareceu ninguém até agora. Pode ser que tenha Arcons não bounding, mas eles não apareceram ainda. Beleza. como é que é mesmo o formato de cone para um quanto que é o tamanho? É um Fire Palme, Fire Hand, Fire... Burning Hands? Burning Hands. Olha, um, três, três. Não, mas eu estou pensando em lançar só nesse aqui. Tipo, eu estou tentando lembrar se eu posso estar aqui e lançar a partir daqui. Se você estiver aqui, você consegue lançar para frente e não pegar ninguém. Se você estiver aqui, se você estiver do nosso lado, aqui, vai ser aqui, aqui, da origem da minha seta. Vou pegar só. Eu só quero não tomar ataque de oportunidade. Se ele jogar aí, ele pega o tour daqui também. Não, eu pego o tour daqui. Pega. É um, três, três. Então, um, três, três. Um, quadrado, três, quadrados, três, quadrados. eu estou falando se ele estiver na origem da minha seta. Aí, pegaria aqui. três, Não, não pega nenhuma criatura. Só para mostrar. O famoso estilo de aviso. Beleza. Aqui, então, aí você pega a criatura 1. Pega a sua criatura. Beleza. Tá. Então, queima a criatura vil e maligna pelo meu fogo bom. Eu olho assim por cima do ombro para ver se alguém está vendo essa porra. não sabe como estão olhando. Eles não saem de lá, mas eles estão olhando. E você joga fogo pelas suas mãos ali. Cadê? DC16, tá? Breath. Fire. E você joga fogo na criatura aqui. Beleza. É, reflexos, né? Eu passei. Então, metade só, né? Qual que é o dano dessa porra, né? É... 1d6 para caixar level. 1d6 para caixar level. Até o máximo 5, né? É. Beleza. Cara, ele esquivou bastante do fogo, mas você vê o sangue meio que evaporando, meio que, tipo, entrando naquele estado, saindo do líquido para o vapor. Estranho para mim, sabe? Eu não lembro como chama isso. Coagulando? Não. Líquido para o vapor. Evaporando. Não, instantaneamente. Como chama isso? Sublimação. Sublimação. Obrigado, Peppa. Nossa, eu vou saber o sangue sublimando. RPG também é cultura. RPG também é química, cara. Sua vez, Peppa. Eu acho que eu vou dar um passo. Cara, esse dano está sério. Eu não posso dar mais que isso, eles... Por quê? Tipo, ele esquivou, não era para dar metade do dano só? Sim, ele esquivou a metade. Metade disso aí. Então por que você multiplicou por um? Porque ele é fraco. Porque ele é fraco contra fogo. Esse 1,5 não seria, tipo, no dano que ele toma? Cara, eu não sei te dizer. É uma dúvida que eu não sei te dizer. Eu não sei se faz muita diferença você dividir por dois, depois 1,5. Fazia assim, queremos a diferença. Ou não. Vai dar a mesma coisa. Não, a ordem dos datores não altera o viaduto. Vai dar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa. O problema é quando tem, quando tem, como fala, RD. Aí faz diferença. Nesse caso não faz. É mais e menos, né? Aham. Tá, o bicho tomou 15 de dano aqui. Se eu der mais do que um passo de ajuste, ele ganha tag de oportunidade, não? Ou eu estou errado? Se você tem área dele, sim. Sim. Então eu vou dar só um passo de ajuste. E Scorching Ray. Olha só. Você sabe fazer algo além de buracos. É. Com o orgulho. Beleza, rola o toque de toque, Peppa. Vou rolar. É o Ranger, né? Isso. Hum, mal pra caramba. É, toque. Peraí que eu peguei a tocha. Peraí. Peraí que eu peguei a tocha. Peraí. Acertou ainda. Então você basicamente manda a mão pro lado e dispara um raio de fogo da sua mão. É, pra você estar sangrando. É, você está sangrando. Você toma um de hoje de dano aí, por favor. Eu só... Deixa eu dar o meu. Uau. Uau. Meu irmão passou. Caralho. Como é isso, cara? É falta de uso, cara. Cara, você deu um fossa e jogou nele. Calcou incrível. Sete de dano. Era melhor ele ter feito um buraco. Eu estava imaginando que eles flutuavam. Beleza, eu tomo se eu não dê oito aí, Peppa. Vou tomar. Aí dá oito, né? Cinco. Seis. Beleza. Se eu causou, eu estou mais. Olha o que causou, no caso. Tentando o seu dano aí. Peraí que eu estou... O meu dano, por algum motivo... Caio, por algum motivo, eu estou um nível abaixo. Com o meu token. Você está com menos vida, porque você perdeu construção. Ah, tá. Verdade. Valeu. Foi mal. Então está certo. Seu isso. Beleza. Deixa eu ver onde eu consigo matar a caixa. Eu acho que eu vou atacar o Teras. E essa corrida aqui vem voando para você, Teras. Voooo. E te toca. Esses bichos estão mortos vivos, né? Teras. Ahn... Se eu não tem mortos vivos, eu acho que eu poderia ter rolado no Knowledge Religion, cara. Teras. Pode falar? Pode falar de break. Ele não sabe o que é. Ele não faz nada do que é. Logo, eu tenho certeza que eles não são mortos vivos. Teras. Você tomou três de dano em construção. Caralho. Ele veio e tocou em você. Tipo, sujou a fita no seu braço e na testa saiu sangue. Sendo sugado por dois canudinhos. Você tem dois caras encanados sugando o seu sangue. E eles vão crescendo, ficando mais fortes ao sugarem o sangue dele. Tem dois... Tem dois Spindle Sticks aí. Exatamente. Suavei Stordech. Suavei Stathos. Ah, que bosta. Se fosse mortos vivos, eu conseguia colocar Disruption na minha arma. Você não consegue colocar Flaming, não? Consigo. É que Disruption vocês não passam na vontade de CD14 e eles morrem. Caralho. Merto vivo acertado com uma arma Disruption tem que passar na CD14 de vontade de eu morrer. Beleza, então eu vou pedir ajuda para os meus deuses anões e trazer o calor suas habilidades de forjar armas para deixar a minha arma aumentar o bondo de melhoria mais um e deixá-la Flaming também. Então, você levanta o seu martelo em chamas. Flaming. 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 Deixa eu aumentar o Enhancement aqui em um. Eita, porra. Deixei negócios. E eu vou bater que bosta eu tô meio apertado aqui. Ah, vou pra cá acertar esse 4 aí. Não, eles vão ficar me flanqueando aí. Beleza. Off top. A gente pode falar que os anões são deus menores? Quatro. Pode, pode. Você acertou, causou 11 de dano. Caio, por favor, use essa no próximo Hell's Riddles. Causa dano de fogo aí. Faz single blessing a mesma coisa, 1d6. 1d6 também. Beleza. Então, tomou mais 7 de dano. Então, você bateu com o seu martelo chegando fogo assim e você vai batendo, jogando sangue pra fora e você vê o sangue sublimando o movimento do martelo. Ah, eles estão mandando inteira realmente no Moçã no Crapod. É, eles não estão. Eles sem RD, mas o RD deles é contra mágico, blá. Sua vez, Musgo. Eu vou só bater no Moçã por cima. Beleza, você sangra um pouquinho, você e o Teras, por favor, rodem um D8 aqui dentro de vocês, que eu esqueci. Ah, é. Isso é... dá uma pancada que tomem o dano aí. E tem mais de dano. E vocês deram uma pancada assim na criatura e você joga todo o sangue no chão. A criatura está praticamente destruída, tem só um pouquinho de sangue ainda voando. Um zero de vida. Vampiro 3. O Vampiro 3 vem pra te atacar. Dito. Mas o Vampiro 3 está vivo ainda? Tá, está com zero de vida. Sua cidade de toque quanto que é? Deixa eu ver aqui. Amanhã? Ah, ok. Onze. Beleza. Ele te toca, pux, via a mão na sua barriga, começa a sugar o seu sangue novamente. Respira o sangue assim, dá uma encorpadinha, sabe? Parar de estar todo usado como ele está. Por um pouco de vida. e você tomou dois de dano de construção. Ai, ai, ai. Ele já tinha tomado uns dois antes da batalha. É, já está com quatro de sete de construção. Damian. Você ouve sangue do outro lado. Você que ouve de construção, um dos? 14. Beleza. Estou na metade. Chegar em 14, você morreu. Cara, dúvida, desguise self não dá desguise nas adagas não, né? Se você quiser, Elas são adagas, são outras armas, mas ainda funciona como adagas. Tá, beleza. Então, as minhas adagas não são adagas demoníacas no momento. E eu só pergunto para o cara que está do meu lado. Ah, Senhor Arcon, mas o cara me pediu por ajuda. Não devemos ir? Vá, homem, eu não posso. Eu estou ligado a esses prisioneiros. Tenho que proteger os outros nomes com a minha vida. Ok, eu já volto. Eu dou uma corrida para lá. Ah, eu dou double move. Damian, ajuda o Gitu. Você vê o mesmo possível da perta gigantesca no braço dele, sabe? vazando muito sangue, está perdendo muito sangue, Dito. 40 até aqui, mais 20. Eu venho até aqui. O que está acontecendo? O que são essas coisas? Destrua elas com fogo. Ou? Ou faca também serve. Mas fogo é melhor. Qual o dano de uma tocha? É um, acho que é um. Se não me engano, o máximo de dano que eu vou causar vai ser um. 1 vezes 1.5. 1.5. Beleza. Vez a missa número 5, ela vai lá e mete a mão no teras. Sua série de toques, teras? 11. Beleza. Ela te toca, coloca a mão assim na sua barbixa, começa a sangrar a sua barba. Você tomou um dano de construção só dessa vez. Essa vez eu olhei mal. Que bom. eu até que tenho 16 de construção, mas... Suga um pouco devagar, né, cara? Essa número 1 aqui, ela tá vendo que ela vai atacar. Ela vai atacar o Ikarion, que jogou fogo nela mais forte, doeu mais. Então ela vem até aqui e tenta te bater com a mão dela. Eu achei que a minha esse A de toque era resíduo. Até o... Até pra soltar o Herdent, né? Ela te tocou, causou 3 de dano de construção. E você está sangrando. Esses bichos são fortes. Cara, ela te toca, abre uma ferida em você, tipo, começa a sair sangue em sua ferida, ela vai sugando. Ikarion. Ô, Caio, que tipo de... É dano isso mesmo? É dano. O... O Damien... É, com o Drain, a gente está fudido. Sim, o Drain é foda. O Damien só pega e fala, foque em uma criatura! Caio. Oi. Fireball. Caralho. Acho que os arcanos vão querer sair de lá agora. Eu entoco fogo de Omedai. Beleza. Ainda bem que ninguém tem spellcrash nessa porcaria dessa dungeon, cara. Se tivesse... e essa mansa, uma explosão de fogo ali. Qual que é o dano? Deixa eu ver... É que eu estou com o braço ocupado aqui com o gato. Comenta aí. Qual que você cerca do Margin enquanto isso? Aúnior! 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 Fá... 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 Fireball... É... 20... Bem, fala flexos no dedo que eu tô já. Qual que é o DC? É... 18 eu acho. Beleza, uma não passou, as duas passaram, então a metade Essa galera tem reflexos altos, eu acho Tem, tem mesmo Beleza Não sendo Peppa 17 Beleza, cara, a que não passou Tomou 25 de dano E as que passaram tomaram 12 Então aquela bola de fogo estourou ali Causou muito dano nas criaturas, você vê aquele fogo Todo sumindo no ar Elas gritando de dor Mas ainda estão vivas Tipo, não veio ninguém pra cima da gente Tipo, dos barras, nem nada Calma, Peppa, sua vez Vou dar um passo pra cá E vou dar um Scorching Ray na 4 Excelente Fireball, Peppa Olha eu fazer isso duas vezes no mesmo turno Caralho Caralho, Peppa Tô melhor, cara, foi bem melhor que o outro Mas olha esse range de touch aí Ah, droga E você manda Uma carreira de fogo pro lado errado Basicamente Você coloca fogo pra cá Opa, lado errado Vem aqui, que investe nº2 Beleza, ela vai até você, Peppa Fogo não, fogo não Tudo menos fogo Ela que toca Tá sangrando, Peppa Toma um pouco de dano aí Ah, é verdade E ela te toca novamente Te causa mais 2 de dano em construção E suga um pouco do seu sangue Tor deck Enfocar a minha Fúria Anã Ah, Divine Favor Com Meu Fervor Preciso ativar o meu Buffezinho Ah, grandes ataques Deixa eu já me posicionar pra cá Ih, vamos bater nesse que eu tava batendo Ah, é por isso eu tô dando sem dano Eu tô dando um negocinho para o ataque É por isso Beleza E você acerta a criatura Aumenta 2 de dano aí, Kai Que é pra... Esqueci do para o ataque Eu tô rolando no macro errado Não faz diferença Você matou a criatura E você dá uma martelada assim Você abraxou a mancha de sangue no chão No chão da criatura Eu tô destruída Meio carbonizada E toma 1 de 8 de dano aí De... De bleach Dito 3 E você, pá, dá uma pancada na sua espada E fica aquela mancha no chão também Você destruiu a criatura Bem, rolou o turno Nesse momento vocês vêm entrando pelo portão aqui A Jalila A Jalila E 4 Arcons Correndo O que está acontecendo? O que está acontecendo? Duh Acho que encontramos os fantasmas Eu tô lá me divertindo com o sangue dos fantasmas Uma imagem meio demoníaca Não dá ideia Para ter Duas feridas gigantescas nos braços Bem dessa vez Ah, vamos lá Pediram para eu ajudar o Dito Eu vou lá O Dito morreu e montou o dele Obrigado por ter mudado Tá bom, vai Eu vou Eu vou voltar aqui Eu venho até aqui E ataco esse Que está aqui do lado do Tornic Beleza Ahn Sai daqui, tocha Beleza Você causa Oito de dano nele A Daga é mágica? Ah, é né Ela é mágica É 4, não? Oi? Toma metade? Não Não tem Eles não tem coisa E você Crava a Daga Assim Você estava achando que estava flanqueando o encontor O encontor E você conseguiu pegar o ponto de tal dele Mas cara É uma bola de sangue Ele não tem ponto de tal Você confia a Daga ali Ele não está mais em que ataque Vez é o número 4 Enquanto morreu Vez é o número 1 Número 1 Vem até você Falx E te ataca Causei 3 de dano de Constituição Ai Sua vez É, deixa eu tomar meu dano Tô com 6 de dano Na Constituição E ela está sugando Sua sangue de canudinho Ela está Deu uma reciclada Eu cheguei a identificar esses arcos Da outra vez Sim, sim Me lembra o que eles fazem Por favor Olha O mais interessante deles É que eles conseguem se dividir em vários pedacinhos E atravessar Atravessar qualquer coisa Eles quase que viram fumaça De pedacinhos Não parece que eles não tem nada demais Tá Beleza Eu só Eu só vou puxar a minha massa Fazer uma pose heroica E bater E eu espero que eles façam o resto Beleza Eu realmente espero Eu não posso nem soltar um Firebolt Porque esse é fogo do inferno Nossa Rola de novo Rola de novo Beleza Só deu um swing A sua massa Mas Errou Peppa Rola um D8 Aí Você está sangrando Você não me disse Se eu estou sangrando Você está sangrando também Pode rolar um D8 Todos os ataques Eles fazem sangrar 6 é meu número hoje Chega um pouco Morra como sangramento Do jeito que está o negócio 6 e D Cara 8 Força é considerado magia Olha Depende Star Wars Depende se eu estou falando de força Não Estou falando de dano de força Tipo Mísseis mágicos É considerado Dano mágico Sempre Ok Mísseis mágicos Inclusive É força de damage Talvez passe direto Dependendo do que ele for E na hora Você incorpores Ah Então não vai passar Vamos dar mais um Scorching Ray Então Bom Acertei Acertou E isso evapora um Tepa Você joga Tocou qual aliás Na sua frente É Estava matando ele E isso você evapora ele Você joga um Caio de fogo na sua mão Acerta Encheia na cara dele Aparece Todo sangue Você joga Pelo buraco Na barriga dele Sabe Esse buraco Vai expandindo Porque vai correndo O sangue volta Até que desaparece A criatura Leva a porra inteira Vez a Misty 2 Que eu acho que aqui morreu É Morreu Só vez Tordech Tem aqui Uma Misty só Vamos lá terminar com ela Sangre aí Mota isso É Eu já dou uma porrada Bum E você dá uma pancada E a criatura morre Dito Só sangre aí Pode andar se quiser também Claro Ou atacar alguém se quiser Mas eles morreram Acabou o combate Acabou Beza de Aguila Ela aponta para os Arcons dela Curem-nos Curem-nos E vai um Arcon Em cada um de vocês Eu estou bem Eu me afasto Cara Você não tem nenhuma ferida Deve saber Vem em cada um de vocês Tocam vocês E por um breve instante Vocês sentem A energia Dos céus Invadindo o corpo de vocês Sabe E as vidas de vocês São tampadas A gente morre Não só dá uma zia Podem curar todo mundo aí Meu contato de ponto de vida Para não ter que falar para cada um Então Vocês curaram Oito E pararam de sangrar Que a filha destancou Depois da A cura dos Arcons Como vocês estão? A Aguila pergunta Abatidos Mas vitoriosos O Sr. Pepper Você acabou se machucando Um pouco mais Mas Aparentemente Tudo deu certo Vejo que Destruindo essas criaturas Demoníacas O que eram isso? Ela pergunta Para vocês Todo mundo está de ombro Eu sou só um comerciante Não entendo nada Sobre sangue Não, não, não Vira alguém Com o cabelo mais Bizarro que você Aliens Fico muito feliz Fico muito feliz De ter podido contar Com o auxílio de vocês Em enfrentar essas criaturas Elas parecem realmente perigosas Não sei se conseguiremos Enfrentá-las Por nós próprios Vejo que estão bastante abatidos Pelo confronto Mas A Vitória Olha atrás O conforto Ao justo Ela dá um sorrisinho Assim Olha o braço dela Está escrito aqui Eu dou uma vomitada Assim Não sei se é uma boa ideia Para o jovem Damian Terminar na noite Acho que ele deve estar Cansado deste combate Não é muito saudável Para crianças de sua idade Confrontarem criaturas São terríveis Mas para ser sincero Eu não fiz quase nada Quando eu cheguei Eles praticamente Já haviam derrotado As criaturas Vejo que vocês Possuem habilidades Extraordinárias Senhores Nunca haviam cruzado Jogar fogo antes Nosso Colega comerciante Tem itens interessantes Né? Né? Com certeza Com certeza E vejo que Até mesmo o carteiro Sabe se virar Um combate Eu só joguei cartas Neles Cartas slow Sakura Cardcapper Tu Estendido Bem Muito obrigado Pela ajuda De vocês Quer ficar aqui Essa noite Senhor Damian Não prefere voltar Com o seu mestre Para descansar Você falou isso mesmo? Não Tá ok Como é que é? Jalila Ele voltará Comigo Hoje Eu preciso Da ajuda dele Para Cuidar dos meus Colegas Ok então Muito obrigado Pela ajuda de vocês Senhores Que eu me dar Ilumine o caminho De vocês Até a E tenha E tenha Boa noite De sono Obrigado Pela chance Jalila Eu fico Meio desanimado Ela percebe Pode voltar Amanhã sim Quando se sentir melhor Fica Eu dou um tapinha Nas costas dele Amanhã A gente volta Ok Ele já dá um sorriso Um pouco mais animado Aquele tapinha De nunca mais Ela ficou Aquela cara Aquela sensação De você estrague A noite da criança Ela ficou pensando Ela tá meio triste Com ela mesmo Depois disso Eu tô feliz Eu imagino Que vocês voltam Para a taverna Quiserem conversar Enquanto o caminho Fiquem à vontade Eu inclusive Recomendo Eu vou começando No caminho Uau Vocês foram demais Quando eu crescer Eu quero ser tão forte E habilidoso Como vocês Não é de personal Nele Não Até que não funciona Basta que pariu Caralho Eu não sei Se eu tenho Restauration Para todo ano Amanhã O que diabos Foram aquilo Por que tiveram Tanto trabalho Caralho Vé Aquilo dói Eu acho que você Adorar aqueles bichos Afinal de contas Eles sugavam sangue É eu vi Eu me segurei Para não ter que Me banhar Naquelas coisas Caralho Puta que pariu Olha A boa notícia É que pode ser Um Lester Restoration Então Alguns Ah mas tipo A gente recupera Um de dano Perdi Aí depois Deu um de quatro Descansem E Na verdade Na verdade Eu acho que eu tenho Cinco scrolls De Lester Restoration Nice Que bom Falar qualquer coisa Se quiser Eu Tenho Tipo Ela gasta um dia Sobre a coisa Quando a gente foi Quando a gente foi Se preparar Para invadir Aquele buraco Lá em Long Gate Eu preparei Scrolls De Lester Restoration Esperando Esse tipo de problema Eu tenho cinco Aqui comigo É sobra Da nossa Última empreitada Então Mas ainda assim Descansem Porque Amanhã é um novo dia A gente descobre O que fazer Inclusive Caio Precisa parar por aqui Beleza Bem Então vamos parar Por aqui O jogo de Hell's Vengeance Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado De ver O jogo Que pegamos esse ano Com sensível Muito obrigado A quem nos assistiu Obrigado Ao Belial Ao Eddeter Ao Rochaque Zero Ao SunGrow Legendary A Tatiane Ao Vulcano O pessoal aqui Do Youtube Também Deixa eu ver O Atrax Também No Youtube No Youtube Tinha o Paulo Cadê No Youtube A gente tava com O Leon Marche Mais cedo Tinha o Paulo Fernando Também E é isso Muito obrigado a todos E continuamos No ano que vem Que agora acabou A Hell's Vengeance desse ano Muito obrigado Próximo jogo de Jade Vai ser o que? Na quinta? Na quarta Quarta-feira E amanhã tem o Black Crusade do Stefan Amanhã é o final do Black Crusade Final do especial de Natal Por isso foi tcham Papai Noel Né Stefan? Foi? Foi tcham Papai Noel Sei lá Papai Noel com um chapózinho De Inquisito E é isso então Pessoal Muito obrigado Paramos por aqui Valeu Boa noite Boa noite Valeu Parabéns Valeu Boa noite Falou Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite